Meus irmãos, a par do Senhor, pra quem nos conhece sabe que não é de costume nosso fazer isso, mas ontem, no meio desta ventania, aconteceu uma pequena catástrofe aqui na nossa igreja. Todo aquele vento levou o nosso telhado, né? Aqui nós não temos laje, aconteceu um pequeno acidente no nosso telhado, graças a Deus ninguém se machucou, né? No horário do culto, olha aí, levou todo o nosso telhado, estamos às portas do congresso, aí, ó. Vocês sabem que fazer uma festa é muito gasto, e aconteceu tudo isso aqui. Por esse motivo, a gente tá aqui pedindo ajuda a todos vocês que amam o trabalho que o ministro Arremaricente faz, trabalho que vem sendo executado com muito zelo, com muito comprometimento com o reino dos céus, tá bom? Nós precisamos repor toda a trilha desse lado da igreja, e é um gasto muito alto, nós estamos aqui agora, fazendo todo o orçamento, e se você quiser ser um semeador, tá bom? Vou deixar aqui o contato e o telefone, você vai poder nos procurar, e nós enviaremos uma conta bancária pra você, e você, assim, deixe sua semente pra nos ajudar a repor aqui esse telhado que voou, quebrou, se despedaçou no meio daquela ventania. Desde já agradeço a todos pela atenção, que Deus possa abençoar a vida de vocês.